Ela me deixou Ela me deixou na triste solidar Ela foi embora e por isso chora o meu coração Eu me perdi na caminhada Anoiteceu na minha estrada Sem teu amor eu vou vagando Perangulando no ar de dor Porque meu Deus fui desprezado Abandonado já não sei quem sou Ela me deixou na triste solidar Ela foi embora e por isso chora o meu coração Ela me deixou na triste solidar Ela foi embora e por isso chora o meu coração Eu me perdi na caminhada Anoiteceu na minha estrada Sem teu amor eu vou vagando Perangulando no ar de dor Porque meu Deus fui desprezado Abandonado já não sei quem sou